Paz no arrebol, paixão, acesa com a luz do sol Paz no homem da fogueira de uma noite de forró Paz no chão, chão e pó Se não for com o estrela, suma-se no arrebol Paixão, acesa com a luz do céu Bate o brilho pra noite inteira Amor, bateu no meu coração Bate a saudade da radeira Amor, que vai ao céu em um balão Bate o balão Solidão, se no ar Hoje é São João Nossa alegria é ver você no fã E aí, ô E aí, menina, que o forró já começou E aí, ô Dá-lhe, João, dá-lhe boca Balança, ei É daquele festa Ilumina a fogueira Uma noite de forró É chão, chão e pão Se não vão como estrela Azul, azul, no ar é bom Paixão, acesa com a luta Digue-me-me-me Bate o mundo da corteira A dor, bate o meu coração Digue-me-me-me-me Bate a saudade da radeira E a dor, que vai ao céu em um balão Vou abrir o balão A solidão Nesse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega, menina, que o forró já começou Chega, meu povo, que forró Foi Deus, foi Deus, foi Deus